Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos se tratar aqui de um tema polêmico, hein? Pois é, né? Puxãozinho de orelha em alguns terraplanistas, né? Claro, com todo carinho, certo? Então, um pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? Então, a gente rocha bambu aqui nos Globaloids, porque eles estão errados. E não é porque algumas pessoas são terraplanistas, assim como nós, que a gente não vai, né? Claro, com todo amor, corrigi-los, né? Então, meus queridos, está se espalhando uma teoria aí, nada saudável na terra plana. Então, é isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, certo? Então, vamos ler aqui, primeiramente aqui, né? Dois versículos, certo? Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído, porque ele faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, Também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, o povo, algumas vezes na história, o próprio povo de Deus, Ele foi destruído, porque ele faltou o conhecimento, certo? E o ápice do conhecimento, o ápice do conhecimento de todo terraplanista é esse. Quando ele entende que o assunto mais importante da terra plana é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando ele tem isso em mente, ele alcançou o ápice do conhecimento. Ele teve o ápice do despertar da consciência humana, certo? Vamos para outro versículo aqui. Então, conhecimento, meus amigos, conhecimento verdadeiro, certo? Sem intrujice, sem sofismas, é fundamental. Vamos para outro aqui. Gênesis, né? Gênesis 1, 14. Declarou Deus, Haja luminares no domo, no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles para sinais, para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luseiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luseiros, o maior, em seu resplendor, né? Os dois estão do mesmo tamanho, Sol e Lua. O maior para governar o dia, o Sol, e o menor para regular o andamento da noite, né? A Lua. E formou também as estrelas, né? Só nesse versículo aqui, já destrói também o globo, né? Porque eles dizem que o Sol é uma estrela, né? E aqui o Criador, ele fez o Sol, a Lua, e depois formou as estrelas. Então, o nosso, o próprio Criador que criou tudo aqui, inclusive o Sol e as estrelas, né? Ele está dizendo que o Sol não é uma estrela. A gente deve confiar em quem? Em Deus ou em satanistas de jaleco branco aí, que se dizem cientistas? Pois é, né? Então, o nosso Sol não é estrela. E as estrelas não são sóis, como eles falam aí. Pois é, pois é. É, para, você não sabia? É, para, para esses, não sei nem como aditivar esses caras, né? Esses bocó aí da ciência moderna, né? Só porque tem um jalequinho branco. Eles dizem o seguinte, ó. Cada estrela que a gente vê no céu é um Sol, meu amigo. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a Terra. Então, a gente nota aqui também que Deus criou todas as estrelas, o Sol e a Lua, para a Terra, para iluminarem a Terra, meu amigo. Né? Então, elas foram criadas para a Terra. Né? A gente não está num espaço com bilhões e milhões de estrelas e daí tem outros mundos e não sei o quê e blá, blá, blá. Não, nada disso, cara. Nada disso. Para dirigir o andamento do dia e da noite, fazendo separação entre a luz e a escuridão. E o Sol observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia, né? E aquela velha pergunta, né? Para todo cristão que ainda é cristão no globo. Né? A Terra, a tua Terra-bola imaginária aí, estava girando ao redor de quem até o quarto dia? Porque o Criador, ele fez o Sol no quarto dia. E daí o Globinho estava girando ao redor de quem até o quarto dia? Não, Ale. É que o Criador, ele fez a Terra-bola, depois no quarto dia ele criou o Sol e daí deu um empurrão na bola. Deu um empurrão no Globinho e saiu girando ao redor do Sol. Ah, meu amigo, meu amigo. Só aí a água dos oceanos ia ficar toda pra trás, né? 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 O Criador, meu amigo. É... Alguns Globaloids falam assim, ó. Ah, que o Deus de vocês da Bíblia é um Deus fraco que não pode ter criado o globo. Em outras palavras, meu amigo, não que ele seja fraco, tá? Ele é o que há de mais forte no mundo. Certo? É o maior de todos. Mas ele não poderia ter criado o globo. Né? Pelo simples fato de que ele não cria coisas burras. Só por isso. O nosso Criador não cria coisas burras. É só você olhar pra natureza. Cara, você se... Você começar a pesquisar... Cara, a natureza você... Você vai... Cara, até os convertem. Só que eles nem prestam atenção. Mas vamos lá. Então, meus amigos, eu quero chamar atenção pra uma coisa aqui. Certo? Vou ler de novo. Essa parte aqui, ó. Deus fez os dois grandes luseiros. O maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. Aqui tá falando de quantos sóis que o Criador fez. Um só, né? Você concorda comigo, né? Que existe um sol apenas, né? Beleza, né? Um sol, né? Um sol e uma lua. Pois é, né? Pois é. É porque eu não sei, cara, de onde que tá vindo uma ideia tão... Perdão, perdão. Mas uma ideia tão... Burra, cara. Passa do limite da burrice, né? Passa. Porque já entra o satanismo, né? Já entra... Pois é, essa teoria satânica dessa parada aqui, meu amigo. Dessa parada aqui, ó. O sol negro. Galera, pelo amor de Deus, cara. Tô recebendo inúmeros comentários aí. Ale fala do sol negro. Ale fala do sol negro. O que que tu acha do sol negro? Poxa vida. Tanta coisa boa pra gente pesquisar. Os caras tão indo pra esse tipo de vertente aí, meu amigo. Pelo amor de Deus. O sol negro, alemão, Schwarzschild, é um símbolo nazista. Um tipo de roda solar. Alemão, Sonnenhard. Empregado em um contexto da Alemanha pós-nazista por neonazista em algumas correntes do satanismo, cara. Certo? Na verdade, as duas coisas são satânicas aqui, né? O nazismo e o próprio satanismo, obviamente, né? Então, que negócio é esse, cara? Eu não entendo, cara. Como é que conseguem a Terra plana, meu amigo, uma cosmologia sagrada dessa? A cosmologia que tá ali em Gênesis? Isso é, cara, eu tenho certeza, cara. Pelo amor de Deus, os caras que tentam colocar essas coisas na Terra plana são satanistas mesmo, né? Porque querem destruir com o conhecimento verdadeiro, né? Meu amigo, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. Olha bem o que vocês estão querendo trazer pra Terra plana, cara. Olha bem, meu amigo. O Criador não dorme, velho. O Criador não dorme. Falta do conhecimento, né? Falta do conhecimento. O povo de Deus já foi destruído. Cuidado, cara, cuidado. Deus, cara, Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Ele é justiça também, velho. Né? Daí fala que o desenho do símbolo consiste em duas runas radiais, cara. A runa é coisa também de anê, com cutis, né? Semelhante aos símbolos empregados pela SS no seu logotipo. Ela apareceu pela primeira vez na Alemanha nazista como um elemento de um desenho de um castelo de... Não sei o nome dessa cidade aqui. Impronunciável, cara. O nome Alemanha é complicado. Remodelado e ampliado pelo chefe da SS, o Himmler, cara. Um dos piores generais do bigodinho, cara. O cara assassinou milhões de pessoas. A qual ele pretendia ser o centro da SS. Meu Deus do céu, cara, né? Daí olha aqui, ó. Essa imagem eu peguei... Um cara aqui falando, ó. Essa imagem eu peguei dentro de um grupo de maçons. Vamos ver o que se trata. Esse cara aqui, ó. Cara, olha isso aqui, meu amigo. Olha isso aqui, cara. Olha essa porcaria aqui. Que merda é essa aqui, cara? Deita aqui o sol negro aqui. Pô, não tem mais onde enfiar símbolo ocultista aqui, né? Não tem mais aonde enfiar símbolo ocultista aqui. Não é só um símbolo satânico embaixo da terra, né? Daí aqui formando um... Sei lá que porcaria é esse símbolo que eles usam aqui, ó. Não, um esquadro, um compasso. Sei lá que por... Perdão aí, que porcaria que é essa? Daí... Meu amigo, cara, você... Alguém viu esse sol aí? Cara, terra planísta é assim, meu. A gente acredita no que a gente pode provar. Você viu um sol negro? Você que acredita nessa porcaria. Você viu um sol negro embaixo da terra? Poxa, a vida, cara, isso é mais... Não, perdão, cara. Isso é mais ridículo do que os globalóis acreditam, meu amigo. Pois é. Pelo menos eles estão vendo o sol. Só que eu acho... Pelo menos eles conseguem ver o sol, né? Claro, o sol... Mesmo eles vendo um sol pequeno, na cabeça deles, corrompida, eles acham que um sol... Aquele sol que a gente vê pequeno é gigantesco, está a milhões e milhões de distâncias. Mas você que acredita nisso, você nunca viu essa porcaria aí, né? E está querendo divulgar isso na terra plana, cara. Você não merece ter despertado. Você que está divulgando isso aqui na terra plana, certo? Você não merece ter despertado para o conhecimento da terra plana. Certo? Se você... Meu amigo, se você pegou e divulgou isso aí, sem saber, agora que você está vendo aqui no vídeo, vai e apague essas postagens aí, pelo amor de Deus. Né? Peça perdão ao Criador, porque está divulgando algo satanista, né? Está divulgando algo satanista, né? O negócio é esse, cara? Um sol embaixo da terra? Pô, coisa mais imbecil. Um sol embaixo da terra, cara? Coisa mais ridícula isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Onde é que está aqui a... Onde é que está aqui a... As colunas de sustentação da terra? Onde que está aqui? Está em Gênesis? Cadê? Tiraram? Ah, colocaram um sol. Ah, tá. Daí colocaram só um sol, né? Tiraram as colunas de sustentação. Colocaram o sol ali. Ah, ah. Parabéns. Parabéns. Pelo amor de Deus. Ai, meus amigos. Está aí, ó. Olha aí os caras que criam esse símbolo aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Tem que desenhar para vocês, né? É. Está aqui, ó. Está aí o desenho aí que vocês estão espalhando aí, ó. Sol negro aí, ó. É. Símbolo nazista, cara. Ó. Esse cara aí, ó. Esse cara aí que criou esse símbolo, ó. Ó. Esse desgraçado que já está no inferno aí, ó. Himmler. Assassino maldito. Daí os caras querem trazer. Olha o nível, cara. Olha o nível de coisas que o pessoal está querendo embutir na Terra plana, meu amigo. Se depender de mim e de mim, jamais isso vai acontecer, né? Jamais, cara. Jamais. Certo? Né? Cara, eu destruo o globo todo vídeo, cara. Uma teoria aí que tem milhares de faculdades e doutores e pós-graduados defendendo. Eu destruo todo dia. Todo dia. Isso aqui pra mim, meu amigo. Isso aqui pra mim é barbadinha. Arrebentar com uma teoria ridícula dessa aí. Pra mim é barbada, velho. Tá? Arrebentar com isso aqui, ó. Né? Que nem eu arrebentei agora. Uma mulher vem a mal, velho. Certo? Né? Todo um rigor. Olha o Criador. O Criador me chamou pra arrebentar com tudo que é mentira aí, cara. Vocês estão querendo fazer o quê com a Terra plana, meu amigo? Querendo fazer o quê? E o Criador não levantou só eu, não, cara. Tem outros canais aí que fazem um excelente trabalho. Mas agora, falar disso aqui, meu amigo, trazer satanismo pra Terra plana, pode ter certeza que não vai passar impune, meu amigo. Pode ter certeza que não vai passar impune. É isso, meus amigos, né? Então, cara, dá uma dica que eu uso aqui. Toda vez que eu pesquiso algo, cara, que eu acho mais estranho, eu vou na Bíblia. Vai na Bíblia que não vai errar. Se essas pessoas que estão divulgando isso fossem na Bíblia, elas não estariam divulgando, né? Não estariam divulgando, né? Quantos sóis que o Criador fez? Pelo amor de Deus. Um só, né? Pois é. Um só, né? Um só. Não tem dois, não, tá? Não tem dois só, não. Pelo amor de Deus, né? O básico, né? O básico. Né? Então, meus queridos, né? Todo um regularo nas Criador aí, cara. Desculpe aí, eu fico... Ah, ô, meu amigo. É que nós, cara, Terra planista de verdade, cara, tem dificuldade de entender e aceitar coisas burras. Todo Terra planista verdadeiro é isso. É assim, cara. Então, sei que vocês aí estão indignados também com essa teoria aí. Muita gente, mas muito inscrito meu pedindo também ali, cara, dá um jeito nesse negócio aí. Os caras divulgando isso aí na Terra plana, né? Mas, olha, é muito pedido, né? Pra vir aqui sentar, roxar o bambu nessa teoria aí. E tá feito, né? Não me partem pra esse lado de satanismo dentro da Terra plana, pelo amor de Deus. Certo, meus amigos? Vai na Bíblia. Tem alguma dúvida? Vai na Bíblia, meu amigo. Vai na Bíblia que não tem erro. Não tem erro. Certo? Então, fiquem todos com Deus, o Criador, que criou um sol só e uma lua só. Tá bom? Às nove horas, tem live no canal O Caminho Estreito. Pra você que tá acreditando nessas coisas, eu te aconselho. Vai lá, se inscreve no canal também do Gilberto, porque tá precisando... Tá precisando demais do Criador. Certo? Com todo carinho, te falo isso aí. Tem que... Tem que se apegar com o Criador, velho. Senão, cada vez mais, tu vai tá divulgando coisas loucas aí, pelo amor de Deus. Cara, isso aí é um absurdo, esse negócio aí de São Negro. Pelo amor de Deus, cara. Certo? Poxa vida. Então, meus queridos, às nove horas, live no canal do Irmão Gilberto. Assim que o Irmão Gilberto terminar a live dele, a gente começa a nossa aqui. Certo? Com a segunda parte da conspiração do Globo. Certo, meus queridos? Vamos roxar o bambu no Globinho. Certo? Então, estamos juntos e até às nove horas no canal O Caminho Estreito e às onze horas aqui no nosso canal. Valeu!